Olá galerinha! No vídeo de hoje eu vim responder mais uma tag e o nome da tag é apenas uma palavra. Como eu já expliquei que eu gravo com o meu celular, as perguntinhas estão no computador de novo. Então vamos lá, eu vou tentar realmente falar uma palavra e ser o mais breve possível. Então vamos lá, primeira pergunta, onde está seu celular? Gravando. Seu parceiro? Inexistente. Seu cabelo? Amo. Sua mãe? Companheira? Amiga? Seu pai? Inexistente. Seu objeto preferido? Eita! Celular? Seu sonho da noite passada? Não lembro. Finge que é uma palavra. Sua bebida predileta? Suco. O carro dos seus sonhos? É! O carro dos meus sonhos. Gente, carro? De preferência de quatro portas. E grande, porque eu gosto de carro grande. O quarto onde você está nesse momento? Bagunçado. Seu ex? Casado. Seu medo? Cobra. O que você deseja ser em dez anos? Advogada. Com quem você passou a noite passada? Conhecida? Ai gente, não tem como falar só uma palavra com a amiga da minha mãe. O que você não é? Falsa. O que você fez por último? Arrumei meu cabelo. Que eu nem sei se tá bom. O que você está usando? Um vestido. Pregue branco. Desculpa, eu não consigo falar só uma palavra. Não é nada. Livro predileto? Só uma palavra não dá, gente. Livro predileto? A culpa é das estrelas. Fica no ar. A última coisa que você comeu? Feijoada. Pregue. Sua vida? Ótima. Seu humor? Variável. Seus amigos? Maravilhosos. São meus amigos, afinal, né? Em que você está pensando nesse momento? Em tentar responder apenas uma palavra. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Seu verão? Quente. O que está passando na sua TV? Nada. Peraí. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Ano passado. Escola. Terminei. O que você está escutando nesse momento? Nada. Atividade predileto dos fins de semana? Ir pra igreja, sair... Whatever. Profissão de seus sonhos? Advogada. Seu computador? No lixo. Do lado de fora da janela? Passarinhos. Cerveja? Detesto. Comida mexicana? Nunca comi. Que eu saiba. Inverno? Detesto. Religião? Evangelica. Férias? Férias? Amo. Adoro. Em cima da cama? Bagunça. Amor? Família. Amigos. A vida. Então, gente. Essa foi a tag. Foram as 41 perguntas. Eu tentei responder apenas uma palavra. Mas, às vezes, não tem como. É difícil. Você não consegue responder apenas uma palavra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Me sigam nas redes sociais. Para a gente estar sempre conectados. Sempre saber onde que eu sou. Curta a fanpage. Vou deixar tudo aqui no box de informação. Então, é isso, gente. Essa foi a tag. Um beijo e tchau, tchau.